José Condessa e Luizinha Oliveira estão cada vez mais apaixonados e não têm medo de o mostrar ao mundo. Adriano Silva Martins analisou, no último vê mais fama, a relação de José Condessa e Luizinha Oliveira. Recorde-se que o casal oficializou o namoro no passado domingo, 22 de setembro, durante a graduação da Infoencer, em Roma, Itália. José Condessa e Luizinha Oliveira, ou casal que não é casal mas que se comporta como casal, mas que diz não ser casal e é melhor não colocar rótulos, continuam a fazer vida de casal em Itália, começou por apontar o apresentador. Esta conversa do não casal vem porque o Guilherme Castelo Branco, até não ver um papel assinado, não acredita nas coisas. Isto é mais do que evidente, é óbvio. São um casal, podem dizer o que quiserem, afirmou. Foram todos com a família porque o Zé está completamente integrado na família da Luizinha. Está assumidíssimo, acrescentou. A Luizinha Oliveira, ou a família da Luizinha, ou a família da Luizinha, ou a família da Luizinha.